É rapaziada, bora gravar mais um conteúdo pra vocês, mais um conteúdo de valor Hoje eu vou tá falando pra vocês, eu vi que muitas pessoas tem dúvida na hora da troca da roda do polo, né mano? Eu tô querendo colocar uma 17, né? No polo, será que tem que alterar alguma coisa? Eu acho que muitas pessoas tem dúvidas sobre isso, né? Então eu vou tá explicando hoje pra vocês aí sobre isso, né? Se tem que alterar alguma coisa pra colocar uma roda 18, 17, 19 Então, bora pro rolezão, carro vlog, explicar tudo isso aí pra vocês Tamo com o polo brabo demais, tô usando a roda 15 aí, pra vocês que tem dúvida Tamo com a roda 15 no polo, pentei as campanas de laranja ali, ficou brabo, hein rapaziada? Meti um escapezão de 4 polegadas, bichinho tá brabo Aqui dentro aqui fiz o friso vermelho, tem tudo no canal, desde instalação de escapamento, desde instalação de friso E o adesivão que a gente lançou, né, também pro polo aí, que ficou, mano, ficou brabo demais, cê é louco Alguém tá chamando, fi Então bora começar esse carro vlog aí, esse vídeo é um monstrão na área Vamos deixando o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha o máximo, rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Vamos começar mais um carro vlog monstro, fi, daquele jeito E hoje eu vou tá falando pra vocês sobre a alteração de roda Eu acho que muitas pessoas têm dúvida sobre se você vai comprar uma roda 17 pra colocar no polo Por que que vocês tem que olhar na roda pro polo a hora que você for comprar, cara? É muito importante esse vídeo pra você que vai comprar uma roda 17 ou uma outra roda inferior aí Precisa alterar alguma coisa? Precisa mexer na campana? Não rapaziada, eu vou mostrar um negócio pra vocês ali, o que que é mais importante na hora da compra da sua roda, mano Mano, isso aqui é muito importante, a furação da roda é muito importante na hora da compra da roda aí que você vai comprar Que nem o polo sedã, o meu polo 2008, ele é 5 furos Eu acho que ela é 5 por 100, alguma coisa assim Então a roda com 4 furos já não serve no polo Esse daqui você tem que tá muito atento Na hora da compra da roda 17 aí você tem que tá ligado nisso Que não é toda roda que entra no polo sedã ou no polo hatch É a mesma furação, o mesmo cubo do lado de dentro ali Não tem que alterar nada, mano, a única coisa que você tem que comprar é a roda 5 furos, né Vai querer comprar uma roda 4 furos aí, sendo que a roda original é 5 furos na campana Então, bora pro carro vlog, vou explicar mais sobre isso E tamo junto É rapaziada, então bora saindo aí, tamo indo pro trampo, né mano Daquele jeito, não para A gente que trabalha em mercado é coerinha sempre Mas é isso aí rapaziada, vamos deixar no like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem E hoje a gente vai tá falando sobre a roda do polo Aí pra vocês que tem dúvidas sobre se tem que alterar alguma coisa e tal Vou tá explicando tudo pra vocês e qual roda que eu quero colocar no polo Então, vamos curtir esse rolê Sair aqui no carro vlog, daquele jeitão Né, pode parar nunca Sonhando sempre E rumo a 15 mil inscritos, hein Será que bate 700 likes nesse vídeo? Compartilha o máximo, rapaziada Agora começando mais um carro vlog, daquele jeitão, filho Tamo indo trampar, pra quem não sabe aí, tá chegando agora no meu canal no YouTube aí Eu tenho o Polo Sedan e o Voyage Quadrado 85 Né E eu tô gravando vídeo aí há 5 anos Todo dia tentando postar vídeo aí no canal E pra quem não sabe também onde eu trabalho Pra quem pensa que eu só vivo do YouTube e tal Não, rapaziada Eu trabalho em mercado Né Eu trabalho em um atacado aí Então, segunda a segunda aí, ralando Né Não pode parar E pra quem não sabe que ele trampo em mercado Não tem muito tempo, né, cara Vocês podem ver que eu tô postando vídeo todo dia Como eu trabalho em mercado todo dia, cara Aí vocês devem estar perguntando Ah, mas como sobra tempo de você gravar? Rapaziada, correria, mano Antes do trampo aí a gente sai na gravação Nas madrugadas de edição Acordo e já vou trabalhar Então minha vida é bastante corrida Demais Né Mas tá dando certo, graças a Deus aí Vai lá tudo certo, se Deus quiser Mais ainda Então bora lá Eu vou alterar a roda do meu carro Do meu Polo Sedan Vocês que tem dúvida pra caramba sobre isso A roda do Polo Sedan Você vai lá colocar uma roda dezessete Uma dezoito Eu não sei se a dezenove cabe no Polo A roda dezenove cabe no Polo Mas eu acho que deve caber sim Tem que alterar alguma coisa ali na caixa de roda ali Tem que alterar alguma coisa ali na parte do Da campana Será que tem que alterar, rapaziada? Então, rapaziada Não tem que alterar nada Apenas você tem que comprar a roda Com a mesma furação da sua campana, né, velho? Vamos, por exemplo O Polo Original A campana dele é com cinco furos, rapaziada Cinco furos original Então não é qualquer roda com quatro furos que entra, cara Não é uma roda de quatro furos que vai entrar Tem que ser a roda com cinco furos E que bate com o cubo ali da parte da roda, rapaziada Não vai comprar uma roda lá Que tenha cinco furos Mas você não sabe a medida Do tamanho da furação e tal Que vai dar errado Então compra Quando você for comprar Leva seu carro Leva o seu polo aí Até uma concessionária lá Onde vende as rodas E os caras vão saber qual roda vai dar certo no seu polo Qual roda não Às vezes você está aí Em outro lugar e tal E você acha alguém brigando com uma roda barata Com cinco furos e fala assim Ah, eu vou comprar Porque eu acho que serve certinho no meu carro Rapaziada Não compre assim, cara Basta saber qual o tamanho da furação da sua roda do polo Se eu não me engano é cinco por cem Alguma coisa assim, mano Alguma coisa assim Tem que pôr em mente O tamanho da onde vai os parafusos ali, cara Não adianta você comprar uma roda com cinco furos E o tamanho do espaçador ali Onde você coloca os parafusos Ser maior ou menor do que a roda Do que a campana Do seu carro original Vai dar ruim, cara Você vai perder dinheiro Então passa a saber certo Sobre isso, né Pra você pegar uma rodinha da hora aí Só gastar dinheiro aí E a roda não servir Então passa a saber certinho Se eu não me engano A furação original do polo Original É cinco por cem, cara Se eu não me engano Eu acho que é cinco por cem Se eu tiver errado Me corrija aí Você já colocou a roda 17 no seu polo Fala qual roda você colocou Eu vou estar vendo aí Eu tenho várias rodas em mente Pra estar colocando no polo aí Várias rodas da hora É uma roda mais top que a outra Mas, cara Vocês sabem que roda é caro, né Eu estou pra colocar uma roda 17 no meu carro Faz um tempo já Só que Ainda não deu, cara A roda 17 está um absurdo Agora que subiu o dólar pra caramba Deu uma diminuída no dólar Mas sempre está aumentando Diminuindo Então está complicado Mas vocês sabem que Que eu tenho um sonho De colocar uma roda 17 no meu polo E eu vou conseguir se Deus quiser Logo, logo Mas eu estou com uma roda 15 top Originalzão da Volks também nele Então por isso que eu não troquei ainda Porque essa roda aqui Eu pintei de preto fosco Eu recebi as tampinhas Original da Vulcano Dos caras que me mandou Então o bagulhinho está brabo, rapaziada Então isso daí Por isso que eu não troquei ainda Olha essa roda, mano É uma roda que me encanta Todo dia Ela é 5 furos original Originalzão da Volks, cara Original Bem, esse bagulhinho é brabo demais Isso é louco Então quando você for colocar uma roda no seu carro Basta saber a apuração Da sua roda, né? Para você colocar uma rodinha da hora aí Que encaixe bem aí no padrão Da campana da sua roda A solda é 18, 19 Agora eu não sei se tem que fazer alguma alteração Mas eu acho que A solda 19 aí Eu acho que já tem que Pegar Sabe a lateralzinha ali da Da roda? Na lataria? Do carro? Eu acho que tem que abrir um pouco Abrir a parte da Da parte da lata ali do carro Porque a hora que você for virar Ela pega Então eu acho que a 17 é o padrão aí Para colocar no bolo A 17 até a 18 Agora a 19 Aí já Você é louco Já é grande demais, velho Eu já não curto roda muito grande assim não Uma 17 para mim já está Já está top E eu quero colocar uma 17 Muito brava no carro Uma 17 gringa, mano Tá ligado? Quase você não vê Mas vocês sabem que essas rodas aí É caras também, né? Mas A gente vai conseguir, cara O que a gente quiser Vamos ralar aí Que está conquistando essa foda aí É, mano Não vê que na hora do canal dá certo aí Eu estou para alugar alguns carros também, né? Alguns carros aí do ano Para estar gravando Para estar trazendo conteúdo diferenciado Eu acho que para dar um up no canal mesmo assim Então falta trazer os modelos de carros diferentes Alugar alguns carros diferenciados Pegar alguns carros diferenciados Fazer algumas Um test drive Pegar ruas de terra Fazer vários vídeos da hora Para dar um up no canal Aí sim que eu acho que o canal vai embalar Bastante, cara Mas só que a gente Mas só que a gente não teve oportunidade De estar pegando outros carros aí Para gravar Porque para quem não sabe É o Trump Mercado, mano Dinheiro é pouco Você está ligado Então, velho Não dá para ficar alugando assim, né? Tem que levantar o dinheiro primeiro Para estar pegando esses carros aí Eu tenho um sonho, cara Um sonho muito grande De ter uma Audi Uma Audi Uma Audi Sedan Dessas novas, sabe? Audi A3 2018 Audi A4 Aceitanzona Preta Nossa, é um sonho Ou uma vermelha Nossa, a vermelhona é braba também, cara Nossa, você é novo Pensa no bagulho brabo Que é É raramente você vê uma Audi vermelha na rua Né? Mas É top, cara Com o que mais? Nossa, a Audi eu sou fã demais Mas A gente faz planos de Deus Faz outras, né? Então a gente vai vivendo Vai conquistando os bagulhos Eu quero comprar minha casa também, mano Então eu tô ralando demais aí no YouTube Tô ralando demais Nos trabalhos Nossa, a mulher subiu contra a mão ali E Eu vou conquistar Vou chegar também Se Deus quiser Vai dar tudo certo Se escorre aí Já tá dando Mas vai melhorar mais ainda E Vamos lá, Alana aí Trabalhando sempre Não pode parar, né? Minha vida é trabalho A gente sabe Trabalho direto Nossa Sem tempo de lazer, rapaziada O bagulho tá Complicado, mano Mas É isso aí, mano Quando a gente quer o objetivo Corre atrás A gente conquista, né? Então Acredite no seu sonho Independente de qual sonho seja o seu Você vai chegar muito mais alto Do que você pensa Apenas acredite Nunca desista Daqueles objetivos que você tem, mano Demorou? Então é isso aí, rapaziada Fique com Deus E Pra você que vai comprar a roda aí Verifique certinho Leva seu carro lá O Polo já é 5 furos Cubo, né? Não vai comprar uma roda de 4 furos E nem uma roda de 5 furos Sem saber a medida lá Da sua campana Da onde parafusa A parte da roda ali, mano Porque Muda bastante essas coisas aí no carro Pra você não perder dinheiro, mano Mas Se você pegar uma roda Do mesmo Furação Mesma coisa Da sua 5 furos Vai dar certinho Não precisa adaptar nada Não precisa trocar nada É apenas comprar a roda E já colocar Que fica top Tamo junto, rapaziada É nóis Bom tramo pra vocês Bom final de semana pra vocês Tamo junto É nóis Eu obrigado por tudo, mano Fui Tchau 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 Tchau